E aí pessoal da Bedói, tudo certo? Temos com a promoção da cinta, pra todo mundo andar dentro da rede, né? Renda de contenção R$239,00 acima de 10, Renda de contenção R$179,00 acima de 10. E agora com promoção, eu falei pra ele pra ajudar a nós com a sua maneira autônoma e coisa, ou firma, sendo pra igual, todo mundo, temos cascatraque com a cinta, por R$43,00, né? Tá caro R$43,00? Tá caro, R$40,90. Não, R$40,90 e R$41,00. R$39,00 por mim, R$39,90. R$38,90. É pra perder o carro, é pra perder o carro pro banco, mas não tem dinheiro limpo. E acima de cem peças, quare... Acima de cem peças, R$34,90, pra você que tem loja, autopeça, renda de contenção, acima de R$179,00, é pra lhe ter nem bem espada. R$38,90, culizado. Que pesado, tu que precisar de lona, corda, é... Tudo que você precisar pra caminhão, entra no Whatsapp, tu vai pagar mais caro se comprar com os outros. É. Comprar com o namorado no casco. Aí vai fazer o preço bom. Falou, Gustavo. Tudo de bom. Doallen! Isso éitanica! São Jardins, I just don't care what you've done in your life Oh, baby Well, I'm in the gaslight, it's a smoke attack You can feel it everywhere Well, it's your hands and voices Freedom, bond and joyous You can feel it in the air Oh, rockin' all bad Biggest hoes, late night, the booty calls Like a virgin Touched for the very first time Like a virgin When your heart beats La, 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 la You, as a come, come the way you go I'm gonna find what I'm looking for Is it done? I'm looking at my own Tear time Tear time Tear time Tear time Vamos levantar o visor de volta Vamos levantar o visor de volta Hoje a noite toda Até amanhã Nós já terminamos os negócios Vamos levantar o visor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tinha botado... Eu tinha botado o outro. Tinha trocado o... O moleiro aqui, né? Também. Botado os calos aqui na frente também. Aí tô tirando agora aqui. Tô tirando pra botar. Olha, tem que dar uma... Tem que dar uma coisa pra lá que ele... Veio pra cá, meu peço, né? É uma linda, né? Mas desistir jamais, né? Quando eu tenho saúde, hein? Sempre levei, não é de hoje. Sempre levei minha vida assim. Enquanto Deus na senhorinha abençoar... Eu tiver saúde, eu vou levando assim, né? Não adianta. Dia da manhã a gente pode, de repente, mudar. Vai saber, né? Hoje, hoje... É assim. Amanhã, só Deus pertence. Só... A Deus na senhorinha que pertence, né? Mas eu digo um negócio pra vocês, ó. Não desisto. Não desisto nunca. Hoje é um dia, amanhã é outro. Pode botar isso aí na cabeça de vocês. Vocês têm que ter um sonho. Vão atrás de um sonho que Deus na senhorinha abençoa o sonho da gente. Abençoa o sonho da gente, sim, gurizada, entendeu? A gente tem que ser sempre o que a gente é. Ninguém é mais do que ninguém. Todo mundo, todo ser humano é igual. Desde o andarilho ao milionário. Agora, tem a diferença assim, ó. Eu vou te dar um negócio pra vocês. Tem a diferença do cara ser trabalhador, entendeu? Eu, meu pai e meus irmãos, temos cavalo pra trabalhar. Muita gente fala de nós, coisa de inveja, a gente tem de trabalhar. Eu saí de São Gabriel, fui até no Rio de Janeiro. Depois daí já vinha a noite toda aqui. Clareio já o dia aqui mexendo nesse caminhão. Sábado de novo, hoje o dia inteiro mexendo no caminhão. Agora já é quase meia-noite já de novo. Nós aqui lidando tudo nesse caminhão aqui. Cabeza de Deus, nossa senhora, aparecida. Eu vou sair aqui de São José do... São... São João da Boa Vista aqui. Vou até não parar de morrer com fé. Ainda não sei pra amanhã carregar que é domingo. Onde Deus não se abençoar. Né, Diagão? Não podemos ter preguiça, né, Diagão? Com certeza. É assim, eu só agradeço aos guris aqui de São João da Boa Vista. Tudo aqui os gurisados aqui dando a mão pra mim, o Duarte. Não tem nem o que falar, né? Os guris só abençoar. Conseguiu, bicho? Então não desista, querida. Não desista, o cara não tem que ter vontade de trabalhar. O cara tem vontade de trabalhar. O cara consegue as coisinhas que Deus, nossa senhora, tá olhando e tá pensando pra nós. Falou, gurisado? Com Deus, com Deus, com Deus. Hoje é meu aniversáriozão, hein? Negão aqui. Tá bom, gurisado? Com Deus, com Deus aí. Tudo de bom. E brigadão, e Duarte, por ter feito uma carninha pra mim. O Duarte fez uma carninha pra mim. Hoje é gente boa, verdadeira e humilde. Trabalhador, todos os guris aqui também. Cezado. Ô, bicho, vem aqui. Como é que é teu nome mesmo? É o Eliton. O Eliton, velho, vem aqui, ajudou nós aqui. Só ia agradecer, velho, muito. A esposa dele vem aqui, ó. Aqui a esposa dele. Como é que é teu nome mesmo? Fran. Fran, né? Fran, ó o filhinho deles aqui, ó. Tá aí, bicho, velho. Agora meia-noite e pouca tá aí ainda. Só ia agradecer a vocês. Deus, abenço. Tu já vem que vai aí, bicho? Ô, bicho, como é que é teu nome? Não, 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 não. Maloquinha, fala. Maloquinha, né? Maloquinha também, ó. A gente vai ver ela ajudar nós aqui. Aqui a esposa dele. Como é que é teu nome, ó? Tainara. Tainara, ó. Tainara, a esposa dele. Só ia agradecer, velho. Ó, que Deus abençoe a vocês, hein? Ó, isso aqui é lá. Deus abençoe tudo a vocês, hein? Olha como é que tá o gauchão, guris. Olha como é que tá o gauchão. Tá. O gurisão, né? Aqui é quase pronto. Gurisão, né? Tá, beleza. Ah, aqui, ó, gurisada. Do correio vai dar aqui pro Marcão. Gurisão lá, entrega. Muito obrigado, Deus abençoe aí. Segunda-feira eu posso estar lá pro Marcão já. Mais uma vez? Prazer de te conhecer. Só a Nike agradecer, ó. Não, imagina o que é isso. Obrigado por tudo aí, os guris. Imagina, imagina. Desde uma madrugada pra maturna ali dentro aqui. Obrigadão, gurisão. Isso aí, vai. É isso aí. Não, imagina o que é isso aí. Então tá, né, gurisada? Vou dar um anel de São Paulo. Lindo de Vela São Paulo Vamo aqui vamo em busca do Paraná Pesada maluca Então tá né Guzado Rodanel de São Paulo Lindo de Vela São Paulo Vamo aqui vamo em busca do Paraná Pesada maluca É Guzado, é clareando mais um dia Graças a Deus 5 e 10 da manhã Paraná, bora 5 e 10 da manhã 5 e 10 da manhã É nóis Isso aí Paraná, do Lindo de Vela Piracuara Salve Temos aqui na Contena Com a galera lá do Chaxim Como é que é teu nome? Dumbu 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 Lá do Lindo de Vela Chaxim de Santa Catarina Câmera fria Dumbu? Câmera fria da Aurora Lá do Lindo de Vela Chaxim de Santa Catarina E aí Obrigado.